Bom dia meninas, tô podre aqui, já devia ter acordado antes, agora é umas 9 horas, eu devia ter acordado umas 8, mas eu tô muito gripada e tá muito friozinho, tá muito bom ficar na cama, mas eu crio a coragem pra levantar. Então meninas, estou aqui morrendo com a cara inchada, morrendo de sono, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, eu tenho um monte de coisa pra fazer, já tá bem tarde, ainda tem que fazer a unha, tem que tomar café, eu tenho que fazer alguns trabalhos pra um cliente, tem que tomar banho, me arrumar, porque às 2 horas eu já vou lá pra Florianópolis. Me desculpem a voz, porque eu tô muito gripada, mas eu tô tomando remédio, logo eu cabei. Então vamos lá que eu vou tomar café agora. Agora vamos tomar café, estou morrendo de fome, gente, olha minha xícara de gatinho, que pouco. Ó, aqui onde pega, tem um gatinho também. Eu fiz um misto na sanduicheira com peito de peru, queijo e margarina. Então meninas, deixa eu explicar pra vocês, eu não tomo sempre café aqui na minha penteadeira, tá? Geralmente eu fico com meu notebook aqui, fazendo minhas coisas. Só que hoje eu resolvi tomar café aqui, porque eu tenho milhões de coisas pra fazer, então eu já fui entrando aqui no YouTube, aí já, e colocando um vídeo pra carregar, porque esse vídeo deu bastante tempo, aquela maquiagem surpresa com a Lari que eu gravei. Então vai demorar um pouquinho, de madrugada ele ficou renderizando o vídeo, e agora eu vou, eu coloquei pra carregar. E agora eu tenho muitas coisas pra fazer, mas eu resolvi fazer a unha primeiro, porque enquanto eu faço as minhas coisas pro cliente aqui, que é só na internet, ela vai secando, né? Pra depois eu poder tomar banho e maquiar, me arrumar, sem borrar a unha, né? Então vamos lá que eu já tô bem atrasada. O look da pessoa tá lindo, né? Bem fofo pra gravar vídeo, sim, ótimo, bem próprio. Bom, eu vou escolher os esmaltes que eu vou usar. Acho que só vou passar um rapidinho, porque eu não tenho muito tempo de fazer nada, mas eu vou passar, gosto de passar esse nivelador da Avon, e esse daqui pra passar por cima, um extra brilho. E aqui nessa gavetinha ficam os meus esmaltes. Eu acho que eu vou passar esse aqui, ó, da Beauty Color, que eu comprei esses dias. Ui. Foca. Eu comprei esses dias e ainda não usei, então eu vou usar ele, mas eu vou cortar minha unha antes, porque ela tá muito comprida. Eu não gosto quando ela tá, tipo, muito grandona, assim. Eu vou cortar só um pouquinho ou dar uma lixadinha. Gente, mudança de planos. Não vou mais passar esse esmaltes azul, vou passar um clarinho, porque eu já tô muito atrasada. Então tem que ser algo bem rapidinho. Eu já lixei minhas unhas, tá? Dei uma cortadinha nelas. Outro dia eu gravo um vídeo específico de como eu faço as minhas unhas, tá? O Fred tá aqui embaixo, só de olho na lixa. Sempre que eu tô lixando a unha, ele vem. Ó. Fred. Tá, tu é que eu vou lixar. Olha, ele tá lixando. Ai, Fred, Fred. Bom, meninas, fiz minhas unhas. Não ficaram muito boas, tá? Porque não deu tempo de tirar a cutícula. E eu tô, assim, bem linda, né? Sem maquiagem. Daqui a pouco eu vou me arrumar, daí eu vou me produzir pra vocês. Eu tô esperando aqui o vídeo carregar, mas tá em 32% ainda. Então eu ainda vou trabalhar mais um pouquinho. Eu tenho que entregar uma coisa pra um cliente aqui. Então eu vou trabalhar aqui no computador. E depois eu vou tomar banho. E a hora que eu for me arrumar, eu volto pra escolher uma roupa junto com vocês. Bom, gente, eu acho que não vai dar tempo de fazer. Eu queria fazer cachinho nos cabelos, assim, nas pontas, né? Com o babyliss, mas eu acho que não vai dar tempo. Depois que eu terminei de tomar banho, eu já escolhi uma roupa. Eu vou mostrar pra vocês qual. Acho que eu vou com essa bolsa aqui. Aí eu vou colocar essa t-shirt aqui, que é da coleção de uma amiga minha. O nome da marca se chama Chiquiti e o nome dela é Sabrina Mauricense. Eu ganhei algumas camisetinhas dela e eu vou usar essa daqui. Olha que estampa maravilhosa, né? Então eu vou usar essa t-shirt e essa calça, eu acho. Vou ver, vou provar pra ver como é que fica. Tenho que tirar os pelinhos, porque ele tá com o pelinho na calça. E daí, como tá friozinho, né, eu vou colocar meu blazer de guerra rosa. Acho que daí eu vou colocar esse blazer rosa aqui, que eu sempre uso, mas eu adoro, gente. Todo look que eu monto, assim, eu penso nele. Então eu vou colocar esse look em uma sandália e vou ver, eu vou mostrar pra vocês. Prontinho, coloquei o look, o que vocês acharam. Eu não sei se eu gostei dessa sandália aqui com essa calça. Eu tenho uma outra que eu acho que combinaria mais, que é mais clarinha. Só que ela não é tão confortável como essa daqui. Como a gente vai pro shopping, passear um pouquinho, depois vai ter o evento à noite. Eu acho que eu vou com essa, mas ainda não sei. Quando eu decidi, eu aviso pra vocês. Mas o que vocês acharam do look? Esse blazer, gente, eu já usei em vários looks do dia lá no vlog. Só que eu adoro, adoro, adoro. Bom, meninas, estou quase pronta. Falta colocar um brinco ainda. Eu vou ir com a Amanda, estou esperando ela chegar. Enquanto isso, eu vou liberar um vídeo lá no YouTube, que eu vi que já carregou. Então eu vou liberar rapidinho e já volto. Então, meninas, já estou aqui no carro com a Amanda. Oi, tudo bom? E nós estamos indo pra Florianópolis. A gente estava indo pro lado errado, tá? A Amanda estava indo, né? Mas eu também nem me liguei. Mas a gente já está voltando, já estamos rumo a Florianópolis. E a gente vai lá no Shopping Continente Parque. E vai ter um evento lá da Zinco. Vai estar a Sofia Abraão lá. E eu acho que vai estar bem legal. Então, chegando lá, eu filmo mais pra vocês. Oi, meninas. Nós já chegamos no estacionamento. Aqui no Shopping. Agora a gente está subindo. Acho que a gente vai comer alguma coisa, ir no banheiro, dar uma voltinha. Porque ainda é cedo, né? O evento começa um pouquinho mais tarde. Então a gente vai na Zara, vai na Yoshueu, se der tempo. Você gosta de comer. É. Então é isso. Oi, meninas. Nós vamos comer agora. Estamos aqui no Croa Sonho. Que é muito bom por sinal. É. Super recomendando. Ai, a gente está arrependida aqui que a gente pediu um monte de coisa. É. O nosso que vira um doce saudável. Aham. Mas vamos ver se a gente vai conseguir comer tudo. Gente, olha só que gordinhas eu e a Amanda. Agora. Eu quero ver, tá? Quero ver a gente comer tudo isso. Gente, olhem. O salgado já foi. Agora vamos para o doce. Olha que lindo. O meu é de morango com chocolate branco e preto. E o da Amanda. Olha que lindo. O que que é, Amanda? De baunilha, com chocolate e cookies. E tem uns skibow. Ai, olha. Ai, que delícia, gente. Ai, com licença que agora a gente vai se deliciar. Gente, nós conseguimos, ó. Eu deixei só um pedacinho ali. Eu comi tudo, porque eu sou do Rosa. Nós conseguimos comer. Agora a gente vai para o banheiro. E... Não sei. Acho que a gente vai lá. Hã? 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 Eu ia retocar o batom. Isso. Então é isso, meninas. Depois eu não sei se a gente já vai lá para a loja ou não, mas eu mostro para vocês. Bom, meninas, nós já estamos aqui na loja da Morena Rosa. Oi. Você vai ter o garoto? Nós estamos filmando aqui. E eu vou filmar um pouquinho da loja para vocês conhecerem também. Daqui a pouco a Sofia Abram vai chegar. E a gente vai filmar mais para vocês. E a gente vai filmar mais para vocês conhecerem também. E aí? Oi, meninas. Acho que era só um beijo. Não, pode, pode. Oi meninas, sou a Sofia aqui do meu lado. Um beijo pra vocês. Bom gente, nós estamos aqui no evento. A Sofia... Não sei, a gente foi lá pra dar umas roupas e a gente voltou. Ela não tava mais, né? E eu não tirei a foto. Ai... Mas tudo bem. Sabe? Daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco ela volta. E daí agora a gente só tá esperando a nossa vida. Acho que não volta, não. Isso é verdade. Estamos manchando aqui. Que tristeza. Qualquer coisa... É. Ah, mas a gente vai dar um jeito. É, com certeza. Vamos na casa desse mundo. Ai, acho que a gente vai dar uma voltinha agora. Um beijo. Gente, estamos aqui agora na Zara. A gente veio dar uma olhadinha porque o evento lá já acabou. Então a gente tá passeando aqui. Ai, eu já não tirei. O quê? Ah, o celular? O celular. Agora nós viemos na Riachuelo. Olha a coleção da Camila Coelho, gente. Gente, para tudo que eu tô apaixonada pela Riachuelo, tá? Já tô com umas... Já tô com umas pecinhas aqui para eu provar. Ó, a Amanda já se apaixonou por uma ali. Que fofa! Ai, tem muita coisa linda. Tá precisando lá em Balneário de uma Riachuelo, né? O pessoal da Riachuelo abre uma Riachuelo em Balneário. É, isso aí. Ai, gente, quanta coisa linda! Bom, gente, nós estamos aqui no estacionamento. Já estamos indo embora procurando o carro nesse estacionamento gigante aqui. E a gente fez algumas comprinhas. Aqui essa sacola da Zinco é um presente que eu ganhei. A Amanda também ganhou um. Depois a gente mostra. E a gente também fez comprinhas na Riachuelo. A Amanda também fez. Gente, a Riachuelo tá demais! Ai, gente, onde é que tá? O Glao não é? Não. A gente não sabe onde calta. Aqui não, não. É pra lá não. Mas era o seu, era o de... Gente... A gente não sabe onde calta. Que estranho. Bom, meninas, eu já estou em casa. Eu tô até um pouco rouca. Porque... A minha gripe piorou. Deu falar em um monte. Tô com dor de garganta. Tô sinto muito com a voz bem rouca. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu ganhei e que eu comprei. Lá da... Do grupo Morena Rosa, da Zinco. Eu ganhei um vestido maravilhoso. Eu que escolhi, tá? Depois eu vou mostrar a... No blog o que eu provei. Mas eu ganhei esse vestidinho aqui, ó. Deixa eu só arrumar. Olha só que lindo ele é. Estampa bem verão, né? Com um mix de estampas, na verdade. Com um pouco de oncinha. Amei, amei. Vestiu super bem. Adorei. E vocês viram que a gente enlouqueceu, né? Acho que eu tenho muita coisa legal. Desculpem. Mas eu não comprei muita coisa, tá? Eu comprei essa sainha, que é da coleção da Camila Coelho. Eu amei. Aí a Amanda levou a rosa e eu levei a branca. Ah, eu paguei R$39,90 na sainha. Aí eu comprei duas blusinhas bem basiquinhas, assim. Que estavam muito baratinhas. Essa daqui, gente, R$11,90. Olha só. Bem basiquinha, né? E eu também comprei outra blusinha, que mais pra usar na academia, assim. Essa daqui eu paguei R$15,90. Bem básica, assim. Gosto de usar essas, assim, pra ir na academia. E comprei meias. Eu gosto dessas meias invisíveis, assim. Sabe que não aparece. Comprei quatro por R$21,90. Essas foram as minhas compras, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, desse vídeo um pouquinho diferente. Pra, né, sair um pouco do normal. Eu sei que vocês gostam de vídeos assim. E preparem-se, porque semana que vem eu e a Amanda, a gente vai pra Beauty Fair. Então eu vou gravar muitos vlogs pra vocês. No fim, a Amanda nem consegui gravar com a Amanda se despedindo de vocês. Mas eu vou deixar depois o link que ela também tava gravando um vlog. E eu espero que vocês gostem. Eu adorei conhecer a Sofia Abraão. Ela é uma querida, muito simpática. Mais linda ainda, pessoalmente. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei pra mim. Se inscreva aqui no meu canal do lado. Me siga lá no Instagram, que é arrobajanatafarel. E nos vemos nos próximos vídeos. Um beijão enorme. Tchau! Tchau!